Ei, me siga o que tá mandando, então mulher prepara Quando o grave bateu Vai começar a rajada na ponta do meu fuzil Destrava, 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 destrava a bunda e não para Destrava, destrava, destrava a bunda e não para No baile das casinhas, ela inventou de tomar bala Bala, bala, bala Ponta, ponta, ponta do meu fuzil Destrava, destrava, destrava a bunda e não para Destrava, destrava, destrava a bunda e não para Já sentou no fuzil, então rebola na ponta Rebola, na ponta, rebola, na ponta Rebola na ponto 30 Isso é baile de favela, isso é baile das casinhas Isso é baile de favela, isso é baile das casinhas Já sentou no fuzil, então rebola na ponta Rebola, na ponta, rebola, na ponta Rebola na ponta 30 E aí DJ autêntico, Davi igual terremoto cachorro Chega a tremer o chão com os cabos Vai me segurando Ei me siga o que tá mandando então mulher prepara Quando o grave bater Vai começar a rajada na ponta do meu fuzil Destrava, destrava, destrava a bunda e não para No baile das casinhas ela inventou de tomar bala Ponta, ponta, ponta do meu fuzil Destrava, destrava, destrava a bunda e não para Já sentou no fuzil então rebola na ponta Rebola na ponta 30 Isso é baile de favela, isso é baile das casinhas Isso é baile de favela, isso é baile das casinhas Já sentou no fuzil então rebola na ponta Rebola na ponta, rebola na ponta, rebola na ponta Rebola na ponta 30 Ei DJ autêntico, Davi igual terremoto cachorro Chega a tremer o chão com os cabos Vai me segurando Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lindo! Obrigado.